Sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio aqui do Pode Encantar. Olha só, é aqui, hein? Somente nesse Pode Encantar que você aprende a como ter um cliente 10x. Hã? Como assim, Robson? 10x? Imagina só você tendo um cliente 10 vezes mais lucrativo. Um cliente que te indica, um cliente que faz depoimento, um cliente que compra de novo, um cliente que permanece por mais tempo. Um cliente que renova contrato. Ufa! Olha o tanto, né? De coisa que um cliente pode fazer, hein? Eu não falei nem metade ainda. Então, é aqui que você vai aprender a parar de perder cliente e ter um cliente 10x através do método do encantamento, um método simples, elegante e de fácil aplicabilidade. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nono episódio. E aqui funciona desse jeito. São perguntas que a audiência do Bora Encantar traz e nós respondemos aqui ao vivo pra você. Exatamente com uma dica valiosa, uma dica de ouro que pode mudar o seu negócio hoje. Talvez uma estratégia, uma estratégia precisa que possa fazer com que os seus clientes que estão indo pro concorrente possam vir em direção à sua empresa. Já pensou nisso? Então, eu convoco você e todo mundo da sua empresa para acompanhar e seguir o Pode Encantar. Então, eu sugiro que você faça o seguinte, que você compartilhe no grupo da empresa o link aqui do nosso Pode Encantar pra que todo mundo entre nessa frequência de ter clientes mais fidelizados, mais encantados, mais valorizados. Afinal, o cliente valoriza quem o valoriza. Show! Então, vamos começar com a primeira pergunta desse Pode Encantar. Bora lá, então! Como aumentar minhas vendas na empresa? Olha, bem, parece que tem uma fórmula mágica aí, né? Como é que eu aumento as vendas? Acho que essa é a dúvida de muitos empresários, é uma dor também de muitos empresários. Mas a resposta normalmente segue um padrão que todo mundo faz, que é imaginar que tem algo errado com a minha equipe de vendas, tem algo errado com o meu marketing. É por isso que eu não estou vendendo como eu gostaria. Então, eu tenho que estudar mais sobre marketing digital, eu tenho que estudar mais sobre marketing tradicional, eu tenho que estudar mais sobre inbound marketing, eu tenho que estudar mais sobre outbound marketing e por aí vai. Veja, tudo que já falaram para vocês sobre vendas, de como vender mais para o cliente, eu sugiro que você comece a olhar de uma forma diferente. Você sabia que existe uma mina de ouro na sua empresa? É uma mina de ouro com vários ouros que você tem que caçar na sua empresa, que você tem que lapidar na sua empresa. E essa mina de ouro é a sua base de clientes. Você já ouviu falar no marketing da base de clientes? Já ouviu falar? Se ainda não, olha, eu sugiro que você estude mais sobre isso ou que preste atenção agora, porque eu vou te ensinar a como realizar um marketing completamente diferente. Imagine então que você tenha um cliente que vale muito mais a partir de agora. Exatamente porque esse cliente está te fazendo muitas indicações, porque esse cliente está fazendo depoimento, ele está comprando de novo. Mas para ter um cliente assim, você tem que realizar o marketing com a base de cliente. O marketing da indicação, o marketing da fidelização, o marketing da reputação, o marketing espontâneo e o marketing da viralização. É isso que eu sugiro que você faça a partir de agora, que com isso você consiga fazer com que o seu cliente seja transformado em um cliente que mais, que vale mais. Então vamos falar especificamente do marketing de indicação. É quando a gente ativamente provoca o nosso cliente a indicar mais vezes. Veja, o boca a boca, ele é reativo. O boca a boca é quando algum amigo nosso, algum amigo de um cliente nosso, precisa de um serviço que a sua empresa faz. Então veja, um amigo de um cliente, a sua empresa, que precisa de um serviço que a sua empresa oferece. E aí ele pergunta, olha, você tem uma empresa que faz tal serviço? Você tem alguém para me indicar? Eu estou procurando. Aí, se por acaso, ele é um cliente que está satisfeito com a sua marca, ele indica. Só que isso não é previsível. Portanto, não dá para você contar sempre. A diferença do marketing de indicação é que você provoca a ação. Você estimula o seu cliente no momento certo a realizar indicações. E existe, é claro, um cliente certo para fazer isso, que é um cliente promotor. O cliente que fala bem, o cliente que está satisfeito, o cliente que te recomenda de verdade. Ao mesmo tempo, existe o momento certo, que é logo depois que esse cliente é encantado. Quando você supera a expectativa dele, aí sim, você estimula esse cliente a indicar mais vezes, com estratégia, com roteiro, com recompensas. Com isso, você vai aumentar o seu faturamento. Com isso, você vai aumentar as suas vendas. Afinal, os clientes que vêm da indicação, a conversão é muito mais fácil, a taxa é muito melhor. Porque amigos e parentes são os maiores influenciadores de compra. Você sabia disso? Então, agora está sabendo. E se por acaso já sabia, por que então que você não está utilizando essa estratégia tão poderosa para vender mais na sua empresa? Bem, para você aumentar, basta você trabalhar a sua base de clientes com encantamento, com estratégia e ao mesmo tempo com o marketing da base de cliente, para que realmente você possa explorar a sua mina de ouro. Legal? E aí, se você curtiu essa estratégia, se você falou, uau, eu nunca parei para pensar nisso, meu Deus do céu, por que que até agora eu nunca olhei para a minha base de clientes para estar oferecendo mais coisas, vendendo mais, conseguindo mais indicações? É. Até hoje, você não sabia disso. Mas a partir de agora você sabe. Mas quem deveria saber é o seu líder, se por acaso você é um colaborador. Quem deveria saber é a sua equipe, se por acaso você é um gestor, um dono de uma empresa. Portanto, compartilha lá no grupo da empresa. Ah, e compartilha no grupo da família? Talvez algum amigo seu, algum parente seu, que seja empreendedor, empresário ou trabalhe numa empresa que necessita vender mais, precisa escutar para poder crescer o negócio. Combinado? Bora então para a segunda pergunta? Me ajuda. Meu time de pós-venda só resolve problema. Eles estão desanimados. Tá errado. Ué? Não, sim, mas tá errado. Ela tá errada. Por que pós-venda não resolve o problema? Não deveria, né? Pós-venda. Pós-venda. Quer dizer então que a venda da sua empresa tem problema? Provavelmente, né? Provavelmente. E se tem problema, sabe por quê? É porque o seu pós-venda está resolvendo a incompetência das outras áreas. O seu pós-venda tá desanimado, desmotivado, porque só resolve o problema? Porque as outras áreas não conseguem alinhar muito bem a expectativa do cliente para não frustrá-lo, não decepcioná-lo. Então, eu te pergunto, por que a sua equipe hoje promete um leão e entrega um gatinho? Por que que a sua equipe hoje frustra o cliente? Por que que você não pensa em fazer uma ação preventiva para eliminar essas reclamações urgentemente e fazer com que o seu pós-venda faça o que um pós-venda certo e profissional deveria fazer? E o que que é, Robson? Cuidar da base de cliente. Fazer uma gestão proativa de cliente. Criar relacionamento com o cliente. Sim, se você deseja ter um cliente leal, que fique mais tempo, que seja de fato leal à sua marca, que compre mais vezes, que te indique. Esse cliente 10x que eu estou apresentando nesse episódio, você concorda comigo que é impossível se você não criar um relacionamento de longo prazo com esse cliente? É impossível você criar um relacionamento se você não conhecer aquele cliente. E você precisa, estrategicamente, ter alguém que faça isso na sua empresa. Que crie relacionamento com o cliente duradouro. Que conheça o cliente profundamente. Que consiga compreender a real necessidade. E a partir disso, crie novos produtos, novos serviços. Estimule o cliente com indicações. Faça com que o cliente realize o marketing espontâneo nas redes sociais, recomendando a sua marca. Faça o cliente comprar de novo, assinar um contrato de renovação, fazer um upgrade. É o pós-venda que cuida disso. O pós-venda profissional fazendo do jeito certo. Então, primeira coisa é, faça ações de prevenção para eliminar esses problemas que acontecem na sua empresa. Faça com que o pós-venda seja proativo e crie relacionamento. E eu sugiro que você compartilhe agora esse episódio com a sua equipe. Eu sugiro que você compartilhe agora esse episódio com o seu sócio. Porque vocês estão perdendo dinheiro. Perdendo faturamento. Porque cada cliente, ele tem a oportunidade de render dez vezes mais. Hoje, sinceramente, os seus clientes rendem dez vezes mais. A sua equipe sabe disso? A sua equipe é capaz de fidelizar? A sua equipe é capaz de vender de novo para o mesmo cliente? A sua equipe é capaz de convencer o cliente sobre os diferenciais da sua marca? É. Se a resposta é não, eu tenho uma solução. Conheceu, bora encantar, né? Conheceu, bora encantar, gente. Vem aqui pra gente, né? No nosso Instagram, tem live toda quarta-feira, compartilha o episódio. Ao mesmo tempo, é óbvio, né? Que a gente tem capacitação, treinamento avançado pra poder deixar a sua equipe capaz de encantar, fidelizar, vender mais vezes para os mesmos clientes. Combinado? Bem, vamos então para a terceira pergunta? Minha equipe não tem um padrão de atendimento. Como mudar isso? A sua e 99% das empresas do Brasil. Posso dizer isso, viu? Qual é a empresa que hoje tem um padrão de atendimento? Qual é a empresa que você liga ou que você manda uma mensagem no WhatsApp ou você vai presencialmente, conversa com um colaborador e percebe uma forma de atender. E aí você conversa com outro colaborador num outro momento e você percebe a mesma forma de atender. Qual empresa hoje você verifica que de manhã eles atendem de uma forma e quando troca o turno, atende de uma outra forma? Ou você falou com aquele colaborador, com aquele atendente e atendeu muito bem, só que no outro dia o mesmo colaborador atendeu muito mal. Qual é a empresa nesse país que tem um padrão de excelência no atendimento encantador? Sabe por que não existe isso? também, né? Claro que as empresas que passam pelo nosso treinamento têm um padrão, porque não tem processo. A resposta é essa, tá? Porque não tem processo de atendimento. O processo do atendimento, ele é feito com o mapeamento das situações do atendimento que a sua empresa vivencia. Depois que eu mapeio essas situações, aí sim nós vamos criar o quê? O procedimento de cada situação. Agora, veja, se o cliente entra em contato para fazer uma reclamação sobre o produto ou uma devolução do produto. Você concorda que é uma situação diferente? Qual é o padrão? Qual é o procedimento para essa situação? Existe? Não, não existe na sua empresa. Então, nesse caso, o que eu sugiro é, primeiramente, o mapeamento das situações mais corriqueiras do atendimento da sua empresa. Uma vez, então, que você identifica isso, você precisa criar os procedimentos. E os procedimentos partem de algumas etapas. A primeira é, qual é o objetivo dessa situação? Então, vamos lá. Se o cliente está fazendo contato para saber sobre o preço, qual é o objetivo? O que você deseja que o seu colaborador faça? Que ele consiga convencer o cliente sobre os diferenciais da empresa e venda. Concorda? Esse é o objetivo. Ok? Então, isso tem que estar muito claro. Segundo, qual é o lema? O que que o seu colaborador tem que seguir? Qual é a essência? Bem, um lema importante para ele entender é, o não do cliente não é o fim, é uma etapa. Se você ter um atendimento encantador até o fim, é possível que aquele cliente ainda volte a comprar da sua empresa. Portanto, quando eu digo isso para ele, eu falo, não desista, só porque o cliente fez uma primeira objeção. Continue. Então, esse é um lema que eu estou passando para o colaborador. O que mais, Robson, que tem nesse procedimento do atendimento? Bem, depois eu tenho dicas. dicas valiosas, dicas de ouro para que ele saiba como realizar esse procedimento. Como, por exemplo, chame o cliente pelo nome. Faça perguntas de descobertas para conduzir o atendimento. Aplique essa pergunta. O que tem que acontecer para você ficar muito satisfeito com a nossa empresa? Me conte um pouco mais sobre a necessidade do seu produto. Me conte um pouco mais sobre a real necessidade. O que você espera ter com esse produto? Perceba? Percebe? Perceba? Percebe? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? São dicas de ouro que o seu colaborador tem que seguir. E para fechar, tem que ter roteiro. Qual é o roteiro? É o roteiro que vai estabelecer esse padrão. Que roteiro e até mais de uma opção de roteiro, para que ele não seja depois um robô. Então, ele pega ali um roteiro, tem mais uma opção, outra opção e sempre vai fazer copia, cola, adapta e atende. Copia, cola, adapta e atende. Ok? É exatamente assim que você tem um procedimento para cada situação do atendimento. E dessa forma você consegue estabelecer um padrão de excelência do atendimento encantador com esse processo que eu acabei de ensinar. É claro que a gente também faz isso, tá? A gente mapeia tudo para a sua empresa, a gente analisa todos os roteiros, criamos roteiros personalizados, fazemos tudo isso. Mas, seguindo essa orientação, você também pode chegar nessa direção. Legal, se você curtiu esse terceiro episódio, se fez total sentido para você, e se você gostaria de dar um passo mais acelerado nesse processo de encantamento dentro da sua empresa, faz o seguinte, vai lá no nosso TikTok ou no nosso Instagram, arroba Bora Encantar, faça um contato por mensagem e procure conversar com a minha equipe, para que ela possa, então, apresentar para você como funciona as imersões Bora Encantar. Através dessas imersões, a sua equipe vai ser capaz de fidelizar, de encantar, de vender, de convencer os clientes, ok? Espero você no próximo episódio, cada cliente importa.